Ou seja, você se adaptou dentro do possível. Tem gente que é mais difícil de fazer isso, outros mais fácil. No seu caso, provavelmente você entrou, falou com alguém, tal, um absciso, tal, deu um tempo até você fazer essa transição e entendeu que, cara, de manhã eu vou focar nisso enquanto eu estou pagando as minhas contas à tarde, porque eu tive essa flexibilidade. Isso é show de bola. Então, o que acontece muitas vezes aqui e que eu sugiro para os alunos é busque renda extra primeiro. Mas não deixa só ser ali ter seu emprego ou seu negócio. Adapte-se a ele. Herma, eu só posso, não tem como mudar horário. Cara, estuda à noite, estuda no final de semana, porque uma hora você vai ter férias, uma hora você vai ter final de ano, uma hora você vai ser mandado embora. Ninguém sabe. Então, vai estudando à noite, final de semana. Se puder, trabalha ali, foca ali no mercado meia hora por dia, não a hora do almoço. Ou faz uma adaptação como o Dilma fez, de horário um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. ou coloca para tarde, enfim. A vida é muito louca. A vida muda da noite para o dia. E às vezes as pessoas falam, ah, eu não posso, ah, eu não posso, ah, eu não posso. Cara, vai estudar, estuda à noite, estuda no final de semana, porque a vida você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se prepara para isso. Mas com a mentalidade de renda extra, que sem dúvida alguma é importante. Agora, Herman, eu não quero renda extra. Eu não aguento mais meu negócio, eu não aguento mais meu trabalho, eu não aguento mais não sei o quê. Eu quero parar com tudo. Eu quero só fazer o mercado. Duas opções. Primeira, se você não está preparado financeiramente para pelo menos seis meses pagar suas contas, o ideal é um ano. Cara, não faça isso. Faz a transição de carreira. Foca na renda extra, faz a transição de carreira no momento certo. Guarda dinheiro e recursos para você fazer isso. Segundo, se você fizer, é tentar fazer essa transição e não tiver recurso, meu amigo, eu te sinto muito, mas não vai dar certo, porque você vai se pressionar a tirar do mercado para pagar suas contas, seu boleto, colocar o seu supermercado em casa, tudo certinho, sem ter mérito, sem ter conhecimento, sem ter experiência, sem ter evolução nesse mercado. E aí, você vai tomar um tombo muito grande. Então, não faça isso. Foca na renda extra, fica no seu trabalho CLT, no seu negócio, ajusta o horário dentro do que você pode, foca no mercado à noite, final de semana, ajusta ele durante o dia, e aí você vai focando numa renda extra, um pouquinho mais aqui, quinhentinho aqui, milzinho aqui, vai indo devagar, vai indo devagar, e no momento certo, a vida se entrega aí, se encarrega de fazer essa transição para você. Você pode ter certeza que isso daí vai acontecer. Eu já vi vários acontecendo, engenheiro mecânico, médico, já vi outros dentistas também, já vi, cara, sei lá, já tive vários alunos juízes, vários advogados, polícia federal, vários, cara, de tudo. Médico é um monte que tem. Então, cada um fez a sua adaptação aí, após conhecimento, para poder ingressar e ter uma renda extra, e depois, quem sabe, fazer uma transição de carreira. Mas a maioria nem faz isso, porque mantém o seu negócio, mantém a sua profissão, e coloca isso como um dinheiro a mais, sei lá, para comprar um carro, alguma coisa. E alguns fazem transição de carreira. Mas a coisa mais importante, o recado mais importante nosso aqui, que o Djalma comentou, e que eu concordo, e aliás, ele falou a mesma linguagem que eu falo, de tanto ele me ouviu, eu tenho certeza disso. É... Certeza. Você precisa ter a mente livre para você aprender e se desenvolver. Não adianta você forçar uma coisa que você precisa tirar recurso do mercado, mas não está preparado para ele. Isso daí não vai dar bom. Não só no mercado. Mas imagina você estudar três meses e tentar obturar, ou fazer um canal, ou fazer uma cirurgia na boca do paciente. O que vai acontecer? Imagina você estudar um ano e tentar aprovar um projeto na prefeitura, um prédio. Não tem como, você nem sabe fazer um prédio. Imagina você estudar dois anos e tentar abrir a cabeça de um paciente. Ah, eu sou médico depois de dois anos. Não existe. Mesma coisa aqui no mercado, cara. Você fazer essas... Fazer ganhar mil, dois mil, três mil, cinco mil, meu irmão, você tem que ter uma carreira. E é isso que eu ofereço aqui. Você pode começar pela minha sala, depois você vai para o Desate ou FTZA, depois você faz a mentoria, faz esse passo a passo que o Djalma está fazendo para se preparar, se forjar, enquanto as contas deles estão, está paga, ele vai logo, logo, se Deus quiser, curtir uma renda S e depois, se ele quiser, de repente, depois de aposentar ou não, fazer uma transição de carreira aí. Então é isso. O Renan, só para falar uma última coisa para o pessoal que está nos assistindo aí, que estão na mesma jornada aí, é o seguinte, gente, o que diferencia o vencedor de um perdedor é que o vencedor, ele não desistiu. Então o fato de você não desistir, a jornada é difícil, como é difícil em qualquer profissão de alta performance, qualquer uma ou outra. Então a jornada é feita cheia de erros, então tirar proveito desses erros e ir se corrigindo, ninguém se modela do dia para a noite, ninguém se torna disciplinado do dia para a noite, ninguém é capaz de cumprir um plano do dia para a noite, então isso é uma construção. Então é só o tempo, só o dia a dia, a dedicação, a disciplina é que vai nos forjando cada vez melhores profissionais, até chegarmos ao nosso objetivo, que é a tão sonhada consistência do trailer.